Mano, a gente sabe que qualquer jogo de corrida competitivo que tem freio ABS até os simuladores ou o pessoal tira a metade ou tira tudo. Aqui no Forza Horizon 5 é diferente dos outros jogos. Aqui a gente ou utiliza o freio ABS ou não utiliza. Se você olhar nas tabelas de modo rivais do Fórmula 1, do Forza Horizon, Forza Motorsport, você vai ver que pra você extrair as melhores voltas, você não pode utilizar o freio ABS. E recentemente a gente tá tendo muitos problemas quando a gente não utiliza o freio ABS aqui no Forza. Tá travando muito o pneu. Tem jogadores experientes que estão ligando o freio ABS e outros jogadores estão ativando a trava no controle Elite. Alguns estão utilizando aquela capinha de controle também. Mano, só que eu voltei a utilizar a trava, tá? Se você olhar aqui, ó, tá vendo? Tem uma peça, essa pecinha aqui, ó. Isso aqui é um fixador de fio coaxial. Eu acho que é assim que fala. Eu cortei ele, virou um quadradinho. E aqui, ó, ele freia só um pouco, tá? Ele não vai até o final. Tem um pessoal que compra a capinha, né? Que a capinha tem uma travinha, tem a galera do controle Elite. Só que como eu tava com pressa, né, eu coloquei isso aqui e eu já fiz vídeo falando como é que faz. Mas você já tá vendo aqui que não tem segredo nenhum, né? É só você pegar uma pecinha bem pequena e colocar ali, colar e pronto. E não atrapalhe outros jogos, tá? Se você quer colocar uma trava no gatilho do seu controle, eu recomendo algumas coisas antes de você fazer isso. Primeiro, se você for de menor, peça ajuda a um adulto, tá? Depois, entre em Configurações, Controles Avançados. Aqui em Controles Avançados, você vai ativar a telemetria. Aqui vai tá ou a ANA ou o SV. Coloca a telemetria. E aqui no exterior da zona morta do eixo de desaceleração, você vai colocar 100% e o intervalo 0. Quando você aperta o botão pra baixo, vai ativar a telemetria. E quando eu aperto o freio, o meu freio tá marcando 65% de pressão que eu tô colocando aqui no controle. Ou seja, não vai travar a roda. Só trava a roda quando chega a 100%. Mas a gente tá tendo muitos problemas de oscilação, tá? Mesmo você apertando 20%, só um pouquinho, tá travando. Esse problema de oscilação é alguma coisa no jogo. Por isso que é muito melhor utilizar a trava ou aquela capinha do que você ligar o freio ABS. Porque quando você aperta o freio, ele vai tá fixo ali. Eu tô utilizando essa pressão baixa porque eu tava treinando com esse carro no modo rivais pra ver se realmente tem vantagem. Mas essa pressão de freio é muito baixa, principalmente pra jogadores iniciantes, tá? Eu recomendo na casa de 70% a 80% pra quem é iniciante. No meu caso, eu não vou tirar a trava e colocar outro tipo de peça aqui pra ele ficar na casa de 75% a 80%. Eu posso simplesmente arrumar isso nas configurações avançadas do controle. Se você ir nas configurações, controles avançados, exterior da zona morta do eixo de desaceleração tá 100%. Se eu diminuir aqui, por exemplo, pra 80% e apertar o botão Start pra confirmar. Se eu abro a telemetria e aperto o freio, ele foi até 81%, que é muito seguro pra jogadores iniciantes aí. Olha só, eu tô trazendo uma volta rápida aqui no modo rivais. Eu gostaria que você observasse o freio. Tá na casa de 65%. A gente sabe que tem como aumentar a pressão do freio, se caso você tá sentindo dificuldade. Ou você já coloca uma trava aí que já fica na casa de 75%, tá? Se você colocou uma trava aí, colou ela, ficou na casa de 75%, já tá ótimo. Dá pra você jogar outros jogos de boa também. Fórmula 1. A Fórmula 1 tem a mesma configuração de saturação, que é o exterior da zona morta aqui. Lá se chama saturação. Então você pode ativar lá também. Jogos de FPS não tem problema nenhum, porque a maioria dos jogos de FPS, você encostar o dedo no gatilho já atira, então não tem problema nenhum. Todos os jogos de corrida que tem esse esquema de saturação de freio, você pode utilizar de boa, sem precisar tirar a trava. E ela fica do lado de dentro, de dentro do seu controle. É só você colocar a capinha lá, fechar, fica bonitinho, não tem problema nenhum. Se caso você for se desfazer dele, você pode remover aquilo ali de boa. É só apertar um pouquinho e a cola solta tranquilo. Eu fiquei muito tempo sem utilizar a trava, tá? Tem vídeo aí no canal ensinando certinho como é que faz pra você colocar. Só que depois de um tempo, cara, o Forza Horizon 5 não dá, mano. Ou você utiliza o freio ABS ou você coloca a trava. Aí você escolhe o que você quer. Se você vai pro modo online, não tem problema com o freio ABS, então continua. Aqui, ó, uma volta só de comparação, essa volta aqui eu tirei 361 milésimos de diferença uma volta só. E esse carro que eu tava utilizando antes, no último vídeo que eu trouxe ele, eu tava sem a trava e tava muito difícil. Agora eu consigo me concentrar mais na entrada de curva do que na pressão de freio. Então é isso, mano. Se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem lista de dicas. Dá uma olhada lá porque talvez tenha alguma coisa que você não viu, tá? Até o próximo vídeo.